Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. E também tem a sincronização que vai ter do Japão com o Global, ou seja, não vai ficar com 6 meses de diferença as versões aqui. E sim, eu tô com pouca stone antes de me crucificar, tá? Mas relaxa, eu tenho muita stone pra farmar, tenho muito ESA pra fazer, muita moda história pra fazer, então eu vou farmando conforme os dias, na tranquilidade. Então aqui a gente tem o Godita e tem aqui o Broly. Eu vou sumonar o primeiro step no Broly e o restinho eu vou no Godita, provavelmente. Eu vou no Broly principalmente porque eu quero pegar uns vilões aqui que eu tô precisando de vilão. Então o Broly seria legal, o Freezer seria interessante, o Zamasu também. E o Cooler também, né? Eu não tenho esse Cooler aqui, ele seria bacana de pegar ele pra fazer umas paradinhas dentro do game. E é isso, daí o resto eu vou no Godita aqui. Até porque os personagens do Godita, nem todos me interessam aqui. Tô mais nesse estado de vilão. Então vamos sumonar aqui. E é isso. Vamos aqui pra mais um vídeo de Dokkan. Vamos ver se eu consigo dar um pouco de sorte, né? Oh, ok. Na real, é animação nova, né? Eu não sei se ela significa alguma coisa. Vamos ver. Não tô ligado nessas animações novas. Ok, ok, ok. Legal. Já tenho ele, mas dupla bem-vindo. Eu acho que eu deixei ele 100% agora. Isso aqui é LR? Não, não é LR. Ah, ok. Eu também já tenho esse Cell aqui também. Beleza. Primeiro sumon, já veio LR e já... Já valeu. Tomara que continue assim. Só que eu quero os vilões, né? O legal é que eu já comecei pegando um herói. Eu quero vilão por causa que os meus times de vilão estão muito fraquinhos. Tá aqui, eu acho que flopou. A gente pegou ali um Android. Nenhum deles é LR, né? Ou é? Não, não é. Tá. Terceiro step. Android 17. Que flopou também. Começamos bem. Agora a gente tá... Só flopando. Ok, agora é o multi de graça. Gohan. É, aqui também vai ser outro flop provavelmente. É, flop, flop, flop. Vou pegar mais uns dois LRs até o final, né? Seria bacana. 17 de novo. Uh, ok. God Blue. Eu uso God Blue significa alguma coisa, não sei. Não tô ligado nessas novas animações que tem aqui. Será que vem um LR? Uh, Broly. Legal, legal. Top. Peguei aqui o Broly, então. Aqui é do banner. Agora eu queria pegar mais um vilão LR. Eu nem sei em qual step que eu tô aqui. Tô no sexto, não? Ó, aqui vai vir uma fusão. Blue, será? Não, só a Super Saiyajin. Não sei se tem como virar o Blue também. Mas na última vez que veio a fusão veio o LR, né? Se não me engano. Vamos ver se vem um LR aqui. E... Ah, se não me engano ele é ruim, né? Se não me engano esse Broly aqui é ruim. Ah, só deixa eu pegar o core step que eu tô. O core step que eu tô. Só pra não passar que eu não quero fazer mais um step nesse exato momento. Eu tô no último? Eu acho que eu tô. Eu não sei se eu tô no último ou ele reinicia. Vamos ver aqui. vamos descobrir. Não, em teoria eu tô no último. Em teoria eu tô, tipo, no último step mesmo. No sétimo step. Aqui vai vir um garantido, né? Um SSR ali da pool garantida. Ó, ok. Ok, 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 ok. Será que vem dois LRs? não, acho que não. Só vai vir no final. eu acho que eu já tenho aqui o vídeo do tech. Mas, nossa, eu queria vilão, mal peguei vilão, peguei mais herói do que vilão, pai. Mas tá, fazer o quê? Queria ter pegado o Zamasu, queria ter pegado o Freeza, o... é, o Zamasu e o Freeza, o Cooler também. Pena que eu não peguei eles, infelizmente, queria bastante. Agora o restinho vamos aqui no Godita e ver aqui quem... se a gente tem um pouco de sorte aqui nele. Daqui, obviamente, o Godita... É, não tem nada muito atrativo aqui na minha conta aqui. Isso só vai... Vamos fazer até o quarto step aqui. Depois disso, eu acho que eu vou começar a salvar Stone. Talvez pro Beast. Acho que eu vou deixar tudo pro Beast, se pá. Ó, já começamos com uma fusão aqui. Mas ali no Broly, eu acho que foi ruim, né? Eu acho que não foi uma boa sumonada, não. Não sei. Não sei dizer. Se vir o Godita aqui, eu já paro, tá? É o próximo, eu acho. Não. Tá, é o... Gorra do futuro, né? Porque eu não lembro se ele é bom. Não lembro se ele é bom, mas eu acho que não muito. De qualquer maneira, minha categoria de futuro é bem fraca, então ele já vai ajudar. Ok, vem um monte de gente flupou, 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 flupou. Oxe, o 17 tá me perseguindo aqui, né? Você é louco. God... Uh, blue. O que que ganha aqui? Porque vem o Godita, né? Ah, o pai do Broly. Liga pro pai do Broly. Nossa Senhora. É, aqui tá... Tá bem feio a situação. Nossa, veio o caos. Nossa. Nem tentou, só flupou. É, mas é isso então. Eu subonei isso. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou farmar o máximo que dá. Nossa, se não me engano, esse... Se não me engano, esse Dr. Guerra aqui é bom, eu acho. Não, não é ele, não. Não é ele, não. Não é ele, não. Mas tá, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou farmar o máximo que dá, porque eu tenho muita stone pra pegar, eu tenho muita exa pra fazer, eu tenho o modo história pra fazer também, que eu lançou uns novos capítulos ali. Vou farmar o máximo que dá de stone, e dependendo da quantidade que eu tiver, eu deixo tudo pro Beast, provavelmente, tá? Vai depender muito de quantas stones eu tiver até lá. Então eu vou farmar até o finalzinho desse tempo aqui, faltando algumas horas eu vejo quantas stones eu tenho. Se eu não tiver muita, eu deixo tudo pro Beast. Se eu tiver bastante, talvez eu sumone um pouco mais aqui no Godita. Esses últimos steps aqui. Mas eu acho que no geral foi bem ruim, né? Eu acho que no geral foi bem ruim essa sumonada aqui, né? Infelizmente, eu acho que foi bem ruim. Deixa eu botar aqui pra gente ver... O que a gente pegou aqui? A gente começou com a Mai, né? Com a Mai e foi até aqui. É, foi daqui da Mai, até que eu peguei um LR. Peguei o Broly, peguei ele, peguei ele, peguei ele. É, não foi muito bom, né? Não foi muito bom. Se eu tivesse pegado num lugar desse Broly aqui, sei lá, um dos vilões que eu queria ser melhor. Seria melhor. Mas ok, acho que foi bem ruim na real. Acho que foi bem ruim essa sumonada. Seria louco. Mas enfim, é isso. Boa sorte pra vocês, caso forem jogar.